Nós mostramos ontem aqui no Balanço Geral a história daquele macaco, né? O Guariba, que estava tirando o sono dos moradores do setor Garavelo. Ali próximo, né? O cruzamento da Agião 040 com o Anel Viário. O Anel Viário hoje se chama BR-060, viu? A gente popularmente chama de Anel Viário, mas lá é BR-060 também. O macaco estava invadindo quintais das casas e os moradores temiam um ataque ou até mesmo doenças. A novidade é que uma equipe do Corpo de Bombeiros, acionada pela nossa produção, esteve lá e conseguiu capturar o macaco. Olha aí, utilizar uma jaula, uma carretilha, né? Para atrair o macaco para dentro dessa jaula e ele foi aí capturado, né? Foi montada uma espécie de armadilha, né? O animal foi capturado sem nenhum ferimento e depois levado aí para o Cetas, né? Que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama, que fica ali às margens da BR-153 na saída para Nápoles, próximo ali ao Vale do Sol. Olha aí, ó. Eles colocaram a gaiola, certamente colocaram alguma fruta, alguma comida lá dentro. Aí, quando ele entrou na gaiola, aí eles soltaram com aquela coda, eles soltaram ali a tampa e fechou ali, né? E o macaco foi capturado. Olha, um macaco grande, bugio, né? Também conhecido como guariba ou barbado, né? Foi levado para o Cetas e agora no Cetas é todo aquele trabalho para saber se está doente, se não está, se está sadio, como é que está a situação dele. E depois, né? E depois, ou é solto na natureza, se estiver em boas condições ou então levado para algum local para fazer uma readaptação. porque não sabe ainda se alguém soltou, né? Se era mantido em cativeiro e alguém soltou ali ou se veio de alguma reserva ambiental ali nas proximidades. Lembrando que o local mais próximo é o Parque do Garavelo que fica a quase um quilômetro desse local onde ele estava.